A gente fala sobre trânsito porque uma rotatória construída na Rua Custódio Andris, o que era para ser uma obra para controlar o tráfico, se tornou um palco de muitos acidentes de trânsito. E os moradores, gente, comerciantes ali da região, reclamam da imprudência dos usuários no trânsito. A reportagem é do Israel Espíndola. Não tem um ano que a Rua Custódio Andris foi pavimentada e já se tornou um problema para os moradores da região. Principalmente na divisão dos bairros Santa Luzia e Maristela. A rotatória, que faz ligação para outras vias importantes, como a Rua Guilhermina Maria Esteves, se tornou palco de vários acidentes. Dona Tereza tem 50 anos que mora neste local, em frente da rotatória. Ela conta que antes era tranquilo, mas ultimamente... Ficou perigoso e ficou muito perigoso e antes de eles fazerem a rodovia e ir para lá, era mais tranquilo um pouco, né? Passava carro mais nem tanto, mas agora está muito perigoso. E é muita criança dali, é muita gente. Tem vezes que eu tropelo, me dão, e aí? Aí eu fico até com medo, porque está certo. Fizeram mais assim, mais ar ficou melhor para o morador, porque valorizou mais a propriedade. Mas no mesmo tempo é perigoso. Para a gente ir ali na Santa Terezinha, ali numa farmácia, muito perigoso. A rotatória é bem sinalizada, mas é nos horários de pico que a situação se agrava e vários acidentes já foram registrados neste local. Nem o sistema de câmeras que está sendo instalado na cidade escapou. De acordo com os moradores, na semana passada um carro simplesmente passou por cima da rotatória, derrubando o poste com a câmera. Quem trabalha na região já está acostumado com cenas como essa. Acidentes. Dona Thelma comenta que o progresso veio para ajudar a população, mas o desrespeito é grande. Ficou porque deixa a desejar isso aí. Eu não sei o que teria que ser feito, porque a rotatória, todos sabem que tem a CNH, sabe que a preferencial é quem está na rotatória. Eu vejo a maioria mesmo assim da culpa mesmo dos próprios motoristas, porque eles avançam ali onde é a preferencial das pessoas que estão na rotatória e eles não têm a paciência de esperar. A rotatória é uma interseção viária circular em que o tráfego flui em torno de uma ilha central. Ela é projetada para melhorar o fluxo do tráfego em um cruzamento e reduzir o número de colisões entre veículos. Mas neste caso, foi justamente ao contrário. Como é uma interseção de ligação de grandes bairros ao centro, o fluxo é intenso. Carros, caminhões, motocicletas, bicicletas e pedestres. Moradores e trabalhadores da região relatam que a imprudência é o principal causador de acidentes. Até mesmo os motoristas acham a rotatória perigosa. É perigosa? Eu tenho um pessoal que entra meio ligeiro aqui, ó. Tem que estar bem atento aqui. O que falta? Atenção, né? Má atenção. Preciso de um sinaleiro, é o melhor. Eu acho. O que você acha que está faltando por parte dos motoristas? Falta de respeito, né? O pessoal não tem nenhum. Cautela, passa, tá vendo que a preferência é sua e entra e não tá nem aí, ainda fica brava ainda.